Música Boa tarde, só alguns recados antes da gente começar Primeiro, com relação ao Wi-Fi, primeiro desculpas Nós temos algumas redes novas, Python 0102, mesma senha A Anchan, pessoal, que é o local aqui, eles estão trabalhando para resolver o problema Eles já trocaram de fornecedor, estão batendo em algumas pessoas, quebrando o joelho de outras E, por favor, se vocês encontrarem problema, reclamem A gente repassa para eles, eles repassam para alguém e alguém deve ser emitido no final do dia Palestras Relâmpago Quem tem interesse em Palestras Relâmpago? E quem tem interesse em encontrar o Santagada? Santagada? Ele está almoçando O Leonardo Santagada, que estava falando sobre OpenRP Vai ser o responsável pelas palestras Relâmpago, como acontece todo ano Ele está com uma camisa vermelha, assim como algumas pessoas Hã? É, tem poucas pessoas com camisa vermelha Você vai perguntar, você é o Santagada? Não Então, você vai eliminando e consegue encontrá-la Você se inscreve, não é esse carequinho aqui da frente Ele é o rapaz do churrasco Importante, domingo, churrasco comunitário O churrasco acontece se a gente tiver dinheiro, é isso? Gola falou que paga É isso? Ah, tá Outra coisa Achados e perdidos Você achou alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Alguém achou uma porca? O Tikami chegou agora há pouco Eu vi o Tikami pra ir Tikami? Tikami é seu esse rabicó? É, olha só Encontramos um par O Gola achou o rabicó do Tikami, que bonito Vou devolver aí, pessoalmente Do favor, ali na frente Após os keynotes, por favor, devolvam os fones ali na recepção Só pra gente facilitar a vida do pessoal Que eles querem ir embora, eles têm família Eles moram na Zona Leste de São Paulo Pra quem mora em São Paulo, sabe que isso é longe Alguém leva lá? Ótimo Mas era hoje, tá? Kleber, não, você não vai voltar hoje pra sua cidade Vai? Valeu Hoje Eu acho que todo mundo sabe O nome de seu auditório é Dornelis Tremeia Sapaitão Barazinho é uma homenagem ao Dornelis Que é uma inspiração contínua pra todo mundo Que conheceu Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar O Alan já me fez esse favor na Argentina Ele fez a apresentação dele Eu tinha que fazer a minha em seguida Eu tive que parar Porque eu não conseguia falar Mas o que é importante é que a gente quer lembrar Do Dornelis como um exemplo Sendo assim Eu vou chamar o JS E deixo ele falar Senão eu choro Então por favor Uma salva de palmas ao JS Boa tarde, pessoal Bom, eu vou estar apresentando palestras aí mais tarde Com o palestrante E eu também ocupo hoje um cargo na diretoria da Associação Pai no Brasil Por isso que me coube fazer essa apresentação aqui Então o Dornelis era o nosso presidente da Associação E a Associação Pai no Brasil, em conjunto com a organização do evento Resolveu criar, a partir desse ano Um momento pra se lembrar das pessoas que mais contribuíram com a comunidade de Python durante o ano Então a gente vai ter aqui A partir desse ano O prêmio do Anel Extremeia Então vai ser uma celebração anual A ideia é estar sempre homenageando alguém no Python Brasil do ano E esse ano, excepcionalmente, como é a primeira vez A gente tomou uma decisão baseada na história de melhores contribuições Na história de contribuição para a comunidade de Python Então não vai ser entregue o prêmio ao melhor do ano Temos, sem mais delongas Porque a gente tem palestras para acontecer também O vencedor deste ano é O ideal goes to Rodrigo Senna O Rodrigo foi o criador da primeira Python Brasil Que aconteceu em Campinas Agora pode ir pra cá É tradutor do original, do tutorial de Python original Primeira tradução que teve Viciado em Python Challenge Isso aí, tem uma longa história Inclusive eu trabalhei alguns projetos com o Rodrigo Já apresentou o palestras de quatro mãos Aí você vai poder Dizer algumas palavras E o prêmio do Anelis Não é só falado Não é uma estatueta do Guido Mas é legal Tem uma plaquinha gravada Pessoal, muito obrigado É uma emoção muito grande Estar recebendo este prêmio E principalmente um prêmio com este nome Se eu pegasse aqui uma bolinha E arremessasse ela para o alto Eu teria uma alta probabilidade de onde ela caísse Da pessoa que recebesse a bolinha Ser também merecedora de estar aqui Porque eu não estou sozinho Isso é uma comunidade de amigos Nós começamos esse trabalho há muitos anos atrás E eu acho que talvez A pessoa que merecesse esse prêmio O primeiro prêmio do Anelis Temeia Seria o próprio do Anelis Temeia Eu acho que ele seria o grande campeão Então na falta do Anelis Temeia Eu venho aqui receber esse prêmio em nome dele Desde alguns FISLs Do segundo FISL Eu comecei a sempre combinar com o Dornelis Da gente dividir apartamento Então o contato que eu tinha com o Del Basicamente era durante as conferências Uma ou duas vezes por ano Era uma pessoa muito querida de todos nós E era uma pessoa extraordinária Num grupo de pessoas extraordinárias Que é esse grupo que está aqui Então eu agradeço de coração Essa homenagem Aceito ela em nome do Dornelis Em nome da Associação Python Brasil E de todos vocês, nossos colegas Porque nós somos merecedores disso Eu não estou sozinho Isso é injustiça Eu aceito esse prêmio sozinho Esse prêmio é nosso Muito obrigado, gente Bom Tem uma coisa De fato A gente poderia pensar em muitos merecedores do prêmio Mas a ideia do prêmio é justamente Pegar as pessoas que realmente mais contribuíram Ao longo da história do Python aqui no Brasil Então Como eu falei Esse ano foi uma decisão histórica E a gente Homenageou justamente o Rodrigo Senra Mas a gente não conseguiu chegar a um único nome Então, de fato Esse ano a gente tem Dois ganhadores E O prêmio do Neste de Meia deste ano Vai para Luciano Ramac Aplausos 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 Bom Eu estou super emocionado Bom, primeiro que A primeira coisa que eu queria falar É que realmente Todo mundo que conheceu o Don Lênis Realmente foi abençoado Por ter passado na Terra Ao mesmo tempo que ele estava aí A segunda coisa Que para mim também É uma honra muito grande Receber esse prêmio Depois do Senra E falar depois do Senra É muito difícil Porque o Senra É um comunicador Muito bom Então, eu só queria dizer Obrigado, pessoal Eu queria dizer que Vou só falar uma coisa assim Recentemente O mundo está vivendo Uma crise econômica Sem precedentes Pelo menos na nossa geração E eu comecei a estudar Tem uma coisa que eu recomendo Todo mundo ler Chama The Happiness Manifesto O Manifesto da Alegria Da Felicidade Que é uma palestra Que eu chamo do TED Tem um paper também E lá no final Ele fala sobre A questão Pesquisas que economistas Seres estão fazendo A respeito de um dia E como as pessoas podem Como a gente pode Evoluir como uma espécie Sem gastar mais dinheiro Sem gastar mais recursos E ele fala De cinco coisas Que você pode fazer E uma Pelo menos não é mais agora São cinco coisas Nesse momento Eu estou muito emocionado Mas o que eu me lembro É que duas ou três delas São as coisas Que a gente faz Na comunidade Python Entendeu? Tipo assim Estar com pessoas Contribuir Porque você está afim De contribuir Entendeu? Contribuir Porque você está afim De compartilhar o seu conhecimento Sem esperar Um resultado Imediato Mesmo depois Isso são coisas Que estão lá Os economistas Estão pesquisando São coisas Que estão Fortemente correlacionadas Com as pessoas Que se dizem felizes Então Eu vou dizer Que eu estou muito feliz De estar aqui Estou super emocionado Agradeço muito Tenho aqui Muitos dos meus melhores amigos Estão aqui Alguns dos meus melhores amigos Que não estão aqui Estão em outros países Morando por causa do pacto Então Valeu pessoal Obrigado Bom pessoal Então Sem mais delongas Vamos passar agora O nosso keynote A vocês Obrigado 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 Obrigado